Olha, eu vou discutir das próximas vezes Eu vou questionar, mas sim o meu comércio é forte É só mais um rosto fora do seu fim É só mais um rosto fora do seu fim É só mais um rosto fora do seu fim É só mais um rosto fora do seu fim Esse pode ser o último dia de nossas vidas Última chance de fazer todo o tempo abrindo apenas Fica sempre tudo que precisamos A gente vai pra não se arrepender Nós não temos todo o tempo O Senhor é o presente O presente já passou O Senhor é o presente O presente já passou O Senhor é o passado Tchau, tchau. Tchau.